É o seguinte, se você quer podcast raiz, então você deixa o like Você deixa o like e aí eu continuo trazendo podcast raiz Porque se não tiver muitas views, não tiver muito like, o que vai acontecer? Eu vou mudar o formato do podcast, vai ficar igual na semana passada Vai ficar mais curto e mais fácil de atrair mais público É o seguinte, vai ser dessa forma que eu vou estar fazendo aqui Porque semana passada eu mudei o formato do podcast, fiz daquela maneira que aconteceu Muita gente reclamou ao mesmo tempo que pegou bastante views Coisa que não acontecia nos últimos podcasts, que estavam muito maus de views E até de aprovação, digamos assim, em questão de likes Ah, mas teve muito comentário reclamando Teve, teve, mas views também aumentou E aí, como vai fazer agora? Vocês vão deixar o like aí no vídeo? Vocês vão ter preguiça de deixar o like? Depois vocês vão ficar reclamando se eu mudar? Então deixa o like aí desde já Só lembrando também que eu não estou fazendo resultados Porque é o seguinte, já estamos tudo pronto para o Money The Bank Não tem mais nenhuma novidade para acrescentar Basicamente os shows aí dessas últimas duas semanas Ia ser só para encher linguiça Então não tinha meio que para que fazer resultados Porque não tem mais nenhuma novidade O negócio é só comentar sobre o show mesmo O que aconteceu Porque não houve nada a mais além disso Os resultados eram só para as classificações para o Money The Bank Depois do Money The Bank a gente pode até ali voltar a fazer Então resultados de podcast normalmente Eu até mudei de horário também Porque eu sei que muita gente vai para a escola E por conta disso Muitos ficam às vezes o dia inteiro na escola E só vão ver o podcast de noite Às vezes não tem tempo de tempo assim Então fazendo ele seis e meia Límitamente assistindo para a escola Ou antes de ir para a escola Dependendo se mora perto ou mora longe Então é esses os recados, né? Vamos falar sobre esse show O último Monday Night Raw Antes do nosso querido Money The Bank Bom, estava lá então Os participantes do Money The Bank no Raw, né? Tanto as mulheres como os homens Estavam lá nas escadas sentados, né? Estavam eles meio que comentando ali Suas participações lá, né? Estavam eles ali E aí de repente toca a música do Kurt Schengel O Kurt Schengel vai lá e fala Que deseja boa sorte a todos eles ali Que eles vão estar participando lá no Money The Bank Blá, blá, blá Aí ele logo é interrompido pelo lobo solitário O Baron Corbin, né? O inspetor ali Detalhe, o Baron Corbin Aparece ali sem o cabelo dele, né? Aparece careca, né? Carequinho o Baron Corbin Muita gente me chamou de sensacionalista Quando eu disse que o Jim Ambrose Poderia voltar careca Mas olha, o Corbin deu um indício Que não é impossível isso não, né? Não é impossível de forma alguma O Corbin, então, cortou aquele cabelão dele, cara Meu Deus, o que aconteceu com o Baron Corbin, né? E aí Ele foi ali já inspecionar o Kurt Schengel E dar aquele aviso que ele tá lá pra Fazer com que o Band of Nero realmente Não tenha problemas E aí então ele disse que A Stephanie McMahon ficaria muito feliz Se os superstars do Raw ganhassem a pasta do Money The Bank Mas se eles não ganharem essa maleta no Money The Bank Pode ter alguns problemas Principalmente pro Kurt Schengel, né? Deixando aí essa pressão em cima dele E aí a Alexable já foi falando ali Que não tem problema Porque ela vai conseguir vencer no Money The Bank Apesar da lesão dela Essa Chabank foi questionada Pô, mãe, que lesão? Semana passada você deu migué Você não queria ajudar a gente na equipe e tal E aí a Amber Moon falou que Independente da lesão dela ou não Ela não ia vencer de qualquer maneira no Money The Bank O Kurt Schengel até perguntou pra Natal Sobre a lesão dela no joelho da semana passada A Natal falou que tava super bem E que iria ganhar o Money The Bank E a Honda amiga, melhor amiga dela Iria ganhar o título, né? E aí o Kevin Owens foi e falou Pô, fiquem quietos vocês aí Vamos falar do que realmente importa aqui Porque basicamente a gente tá sendo prejudicado Porque o Braun Strowman, se ele subir dois degraus Ele já alcança a maleta, né? Então tá errado isso Aí o Bob Reed foi e falou Então o que você quer, Kevin Owens? Você quer que entregue a maleta pra você? Aí o Kevin Owens falou Ué, seria uma boa isso e tal Enfim, aí começou uma discussão ali O Braun Strowman falando que ia quebrar O Kevin Owens no meio E que aquilo não era Nenhum tipo de De ameaça Mas era uma promessa Ele ia destruir o Kevin Owens E aí a Alexa Bliss foi e mandou Todo mundo calar a boca, né? Gritando e falou que o vencedor Seria o parceiro dela Lá do torneio misto O Braun Strowman, né? Super fofa ela Ela só achou bem que isso foi E falou que não Que o vencedor iria ser ali O parceiro dela, Finn Balor, né? E aí o Finn Balor falou É, eu acho que a vencedora vai ser você, Sasha E aí o que mais mandou Todo mundo calar a boca ali de novo Que não sei o que E que pra se preocupar com o Braun Strowman O Braun Strowman ficou com raiva Enfim Aí o Braun Strowman falou Que no Money The Bank Todos vão sentir as suas mãos E acabou meio que o segmento ali Segmento bem engraçado, né? Esse bate-papo deles ali É... Bom Enfim Na sequência nós tivemos lá Um combate feminino Quatro fatais Da própria Sasha Banks Ember Moon Alexa Bliss e Natalia Inclusive a Alexa Bliss Entrou de novo no ring, né? Ela já tava lá E depois fez toda uma entrada Não sei porquê Mas tudo bem Aí então Elas lutaram ali Um combate até que foi legal Eu curti até Eu achei que ia acabar rápido Ser um combate mais genérico Mas até que deram Meio que uma prévia Do Money The Bank As quatro ali É... Houve um momento Onde todas elas Pareciam que poderia vencer o combate É... A Natalia Novamente sentindo o joelho, né? Novamente ele sentiu dores É... Digamos assim Que poderia fazer parecer Que ela estava lesionada Mas, enfim... Conseguiu ir aguentando Aguentando, aguentando Chegou a tomar um eclipse Da Ember Moon Parecendo que ia ser derrotada Mas a Alexa Bliss foi lá E no fim das contras A Natalia conseguiu fazer um Shop Shooter Na Alexa Bliss E ganhar o combate, né? Bom E aí já vem Lá, claro A galera falando que Pô Ganhou o combate Saiu por cima No último Raw Eu tô achando que a Natalia Não vai ganhar Passa do Money The Bank Não, tal Eu já não dou isso Como garantia, não, cara Sinceramente Até por volta Que a própria Ronda, né? A própria Ronda Saiu por cima Também contra a Naya Jack Que a gente vai falar daqui a pouco O que... Assim... Eu sério Eu não dou garantia Não dou garantia Que isso significa Assim que pronto Agora Vai chegar no Money The Bank E como saiu por cima No último show Vai acabar sendo derrotada Eu não acho Que vai ser algo assim, não É sim um costume Mas não é uma regra Eu ainda acho Que dentro da storyline Da Ronda Com a Naya A Natalia ganhando A pasta do Money The Bank Faria sentido Só que ela se promoveu tanto Que pode até parecer Óbvio demais Mas... Enfim E... Bom A Alexa Bliss saiu por baixo E era uma das que eu já Também apostava que poderia vencer Até porque tem perfil De Miss Money The Bank Não que eu gostaria Porque eu acho que Pô Acabou de sair dessa rota De títulos, né? Ficou em 2016 No SmackDown 2017 no Raw Aí em 2018 Já voltar ali como Miss Só se fosse pra fazer Cashin ano que vem Aí eu aprovaria talvez, né? Então Saiu por baixo É uma candidata forte ali também A Sasha Banks É... Meio termo Eu diria que ela seria uma boa Miss Se tornasse Hill Aliás Ela não me enros Só foi Hill ali No primeiro ano dela Em 2015 Ainda tinha lesionado Ali no Raw Mas eu não acho que vai ser Através da pasta Money The Bank Nem acho que precisa exatamente Não é muita cara dela não Bom O fato é que no backstage Tava lá o Kevin Weiss E o Finn Balor E o Kevin Weiss Começou a conversar com o Finn Balor Pô Finn Balor Que você tá aí Você tá com raiva de mim Na semana passada Calma Já foi O fato é que a gente tem que focar Pro combate de hoje Nós temos o Braun Strowman Ali pela frente E talvez eu, você e o Bob Roode Deveriam se unir ali Pra tentar tirar o Braun Strowman Não só nesse combate Mas no Money The Bank Porque ele é mais forte que você Mais forte que o Bob Roode Talvez até eu possa bater ele Mas eu tô com o braço aqui machucado Então a gente tem que fazer alguma coisa E tal E mandou o Finn Balor pensar ali Bom Aí na sequência Nós iremos ter um combate ali Do Brissango Contra Drew e Ziggler Lembrando que na semana passada O Tyler Briss tinha eliminado o Duff Ziggler Naquela batalha real de tags Então ali eles iam tentar Meio que uma revanche Aconteceu o combate O Ziggler Tava meio que equilibrado ali Com o Brissango Mas quando o Drew entrou Aí desequilibrou totalmente Ele conseguiu bater no Tyler Briss No Fandango ao mesmo tempo Fez o tag ali com o Ziggler Pro Ziggler meio que Só fazer a contagem Digamos assim E eles venceram né Ainda depois do combate O Ziggler e ele pegaram o microfone Falaram que Aquela derrota deles Ah foi uma sorte ali Mas que eles já mostraram isso Naquela mesma noite Tiveram as duas provas ali Que eles bateram aqueles dois nomes E que ninguém no vestiário ali Iria poder desafiar com eles Iria poder com eles E que eles É acima do nível E tal E tal E tal E tal E tal Bom Ahn Saiu especulações De que esses caras Vão causar o Money The Bank Mano O que seria isso? No meio da Ladermatch Eles vão aparecer E bater em todo mundo Sabe? Só pra dar uma ação Em todo mundo ali E mostrar pra eles Que eles são fortes E tal Que eles vivem criticando O vestiário da WWE E ir embora Tá ligado? Só pra bater Todo mundo e ir embora Estilo O Nexus fazia muito disso O Nexus No passado fazia muito dessa Eu acho que ia ser da hora Sabe? Tipo Tá subindo lá Sei lá Finn Balor Nossa Finn Balor vai ser O vencedor do Money The Bank Aí vem os dois Derruba o Finn Balor Bate no Finn Balor Bate no resto dos participantes Bate em todo mundo Que tá lá E vai embora Sabe? Aí vai lá Outro sobe e pega Eu acho que ia ser um negócio Bem legal de se ver Eu descarto isso Porque eles não tem nada Marcado pro Money The Bank Não tem nada marcado Mas são sendo anunciados Pro show Então vamos fazer alguma coisa Talvez algum combate Que não esteja marcado ainda Vá pro kickoff Mas eu acho que pode sim Chegar ao ponto De eles causarem Nesse Money The Bank Algum alvoroço Bom E na sequência do show Nós tínhamos lá Então O Jinder Mahal Indo pro seu combate Contra o Roman Reigns Ele tinha desafiado O Roman Reigns Na rede social Tal Pra um combate E aí então Falou sobre isso E aí o Roman Reigns Foi lá Caminhou pro combate dele E quando o juiz Ia autorizar o Gongo Ele foi Pegou o microfone E falou Bom Eu falei que eu te desafiar Pra um combate Mas não falei Que era comigo E aí então Falou assim Que na verdade O adversário do Roman Reigns Seria Alguém grande Alguém muito grande Alguém forte O adversário de alto escalão E aí eu falei Caramba Vai ser o Gigante Kali O grande Kali Aí na verdade Ele quis falar ali Do Marajinha Nenhum Marajinha sabia Daquilo E o Marajinha Então ia ter que enfrentar Ali o Roman Reigns O Gizão autorizou Aí o Roman Reigns Até acertou ali Um gancho no Jinder Mahal Caiu pra fora Dentro do ring Mandou um Superman Point no Marajinha Um Spear Ganhou o combate Nem conseguiu Ganhar o combate Nem conseguiu ganhorar direito Porque o Marajou Foi lá nele Mandou ali Um Kalas Pra deixar o recado No herói Samoano Então os dois vão se enfrentar Só no Money the Bank Mesmo Eu já esperava Que era alguma Extraterra do Marajou Ali Eu pensava que na verdade Ele ia atacar o Roman Reigns Na hora da entrada Do Roman Reigns Ali na rampa Mas foi mais um negócio Assim né Legal Vamos ver no Money the Bank Cara O Mahal saiu novamente Ele por cima Nesse último Roy Aquela história né Pô Saiu por cima no último Vai perder no Perpivio Eu sinceramente Não consigo mais confiar nessa Eu acho ainda Que o Mahal Vai vencer o Roman Reigns No Money the Bank Tipo Roubado mesmo Tá ligado Alguma coisa vai acontecer Eu sei lá Não sei Acho que o outro Marajinha Vai voltar De lesão E ajudar o Mahal Alguma coisa assim O Mahal vence o Roman Reigns No Money the Bank Lá em Chicago Porque É Chicago Sabe cara Eu acho que vai ter muita vaia Pro Roman Reigns Lá em Chicago A torcida de lá É complicada E Mano Aí então Acho que por conta disso O Roman Vai acabar tendo uma derrota Pro público vibrar E tal Pô que legal Aí no X-Rame Rules Rola uma revanche ali Que sem desqualificação Alguma estipulação Aí eu acho que lá O Roman vence o Mahal E pronto Acaba a field Vai rumo ao SummerSlam Quem sabe lá O título universal Do Brock Lesnar Algo assim Eu acho que vai ser por aí Eu acho que vai ser por aí Não acredito não De forma alguma Que o Roman Reigns Vá vencer o Mahal Até porque Beleza É um super que ele ganha Do Mahal agora E no X-Rame Rules O que ele faz? O que ele vai aprontar? Vai ter algum combate Para decidir desafiante do Lesnar No SummerSlam? É uma outra opção também Só que Lembrando que o X-Rame Rules É um combate É um pay-per-view ali Interbrandt Ou seja É dividido com o SmackDown Então é meio estranho Sabe pô Fazer um pay-per-view Para decidir o desafiante Do Lesnar Ao mesmo tempo Que nesse pay-per-view Provavelmente o título mundial Vai estar sendo colocado em jogo Sabe tipo Enquanto uma Brandt Usa o pay-per-view Para decidir o desafiante A outra usa Para disputar o próprio título Principal do seu show Sabe tipo É um negócio meio louco isso É um negócio meio louco Enfim Aí depois Nós tivemos lá A entrada do Bitinho O Bitinho Iria lutar ali Contra a Heath Slater E o Rhino Um combate preparatório Apenas né Pro Money The Bank E aí eles venceram Sem muita dificuldade Conemoraram Tão tão invictos Que já perderam até a graça Digamos assim Aí o Matt Hardy E o Bro White Foram Começaram a fazer Uma promo lá Que não deu para entender nada Porque eles falam De uma maneira enigmática Enfim Basicamente Falou que ia passar O trator ali No Bitinho E pronto né Vamos ver Então no Money The Bank Cara O que eu queria Não é o que eu Assim eu não sei Se é isso que vai acontecer Mas eu queria Que fizesse o seguinte O Bitinho De alguma forma Vence o Bro White E o Matt Hardy Consegue ganhar O título deles Aí o Drew E o Ziegler Ganham do Bitinho Logo no Um dia depois Algum Raw depois Uma semana depois Bem cedo assim E ganham o título De tags E aí Dá uma revanche Para o Bitinho Vence Vence o Bro White E o Matt Hardy Depois de uma revanche Ali Meio que Pegando o ódio Do público Sabe Tipo Bitinho campeão Já perde Nossa Aí vem os Authors of Pain Aparecem Pegam a chance Pelo título E ganham Do Drew E do Ziegler Aí graças a isso O Drew fica com raiva Do Ziegler Os dois se desentendem Começa uma fioja entre eles Invalidade Tal, 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 tal Acaba a tag E os altos of Pain Pegam o título de tags Eu acho que seria Uma boa transição Fazer uma dessa Agora o que vai acontecer É difícil de dizer Porque Matt Hardy É uma tag Muito estranha E o Bitinho Tá sendo construído Muito bem ali Né Tipo Nesse sentido de Pô Ir vencendo de pouquinho Em pouquinho Em pouquinho Em pouquinho Chegou no título Agora Será que vai perder? Se perde Que vai virar essa tag Sabe Tipo Se ganhar Beleza Conseguiu concluir Ali O objetivo Dez Tal Que Foi desde o começo Esse o objetivo Que era chegar no título Agora se perder Vai ser o mesmo fracasso Digamos assim Vai adiantar nada Ter que ficar invictos Até então Bom Aí depois Tava lá o Elias Pra fazer uma canção Lá E ele fez Meio que uma Uma canção dedicatória Ao Sertronis Digamos assim E ficou muito boa Por sinal Ficou muito Legalzinha a letra Ele falando Sertronis Que ele é um lixo Que não sei o que Não presta pro show Aí depois Ele foi e mostrou Pro público Um violão novo Que ele ia começar A utilizar Quando ganhasse O título intercontinental Um violão ali Pintado Com o símbolo Do título intercontinental Todo legalzão Escrito Elias Aí de repente Toca a música Do Sertronis O Sertronis Vai lá correndo Correndo O Elias Sai do ringue E aí o Sertronis Vê que o violão Ficou lá E vai falar Olha Elias Eu até gostava De você Viu a proteção Em você Você é um cara Assim que É legal Tal Luta bem Toca bem Tem um violão Aí ele vai falar Opa Tem violão Aí viu o violão Do Elias Lá Um novinho Foi e pegou E falou Pô Esse violão É bem legal Mesmo Muito bem Construído Muito bem Pintado Aí ele ficava Naquela Será que eu quebro Será que eu não quebro Ah quer saber Eu acho que eu vou Fazer o que eu gosto De fazer Aí foi Foi pra corda Fez um curbstone Ali no violão Do Elias Quebrou o violão Do Elias Ali Ainda tirou sal Do Elias Tocando ali Ironicamente Bom Meio que Só pra zoar Digamos assim Na hora que eu vi O Elias Com o novo violão Eu já sabia Que ia quebrar Toda vez que vem Esse restaurante Ah eu comprei Uma coisa nova Aqui e tal Sempre quebra A própria estátua Lá do Sérgio Wallace Foi quebrada Aquela vez Enfim Aí então Vamos ver Esse combate Do Money in the Bank Eu acho Que o Sérgio Wallace Vai reter Eu não acredito Que o Elias Vai pegar o título Deu original E tal dele Eu acho Assim que Aqueles humoros Do Sérgio Wallace Seu desafente Do Leser No SummerSlam Eu ainda não estou Conseguindo acreditar Neles Eu acho Que é muito cedo Para falar isso Já Eu acho Que é mais provável Ser o Roman Reigns De novo Eu não acredito No Sérgio Wallace Porque assim No SummerSlam Lá sim É muito esperado Que o Leser Vai perder O título Universal Apesar que a gente É assim Ganou tantas vezes Tantas vezes Que o Leser Vai perder Que o Leser Vai perder Que o Leser Vai perder Desde o outro SummerSlam Lembra Que eu falava Para vocês Não Acho que o Leser Não perdeu Naquele SummerSlam E não perdeu Nem no WrestleMania Nem no Greatest Warhammer Então tipo Mano É difícil É difícil Ah agora Ele vai perder Agora vai perder Não dá para saber Mas assim Se é esperado Que ele perca Nesse SummerSlam Nesse ano Será que seria Pro Seth Rollins Será mano Será Eu não estou conseguindo Acreditar nisso não Bom Aí no backstage Tava lá Então o Bob Roode Conversando com o Kevin Owens O Kevin Owens Falando a mesma coisa Ele falou para o Finn Balor Que as pessoas Estão juntos Se unirem ali E tal E para o Bob Roode Pensar naquilo Né Bom Aí na sequência A gente teve ali Um combate da Bayley Contra a Ruby Riot Esquadrão da Riot Do lado de fora Ali auxiliando A Bayley Meio que Apanhou ali Para caramba Da Ruby Riot Até conseguiu Ele dominar no final Só que aí O esquadrão da Riot Destrai ela A Ruby Riot Aproveitou Fez o finalizador E venceu No meio do combate Tem até um bote Lá muito feio Para caramba Que a Bayley fez Ela meio que era Para passar por Debaixo das cordas Ali fazer um drop kick Mas ali Acabou não chegando Né Enfim Perdeu ali Mais um combate Esquadrão da Riot Não vai estar Na mãe de Bank Nem a Bayley Então Meio que só Para encher linguiça É bom E depois foi a vez Então da Honda E bom A Honda Foi lá Que ela ia Ficar Meio que Cara A cara Com a Néia Jacks Aí Estava sendo Entrevistadas Lá E a Néia Jacks Elogiou A Ronda A Néia Jacks E blá 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 A Ronda Falou ali Que na carreira Dela Ela já foi Diversas vezes Chamada ali De que não Era suficiente Que não Estava pronta E ela sempre Demonstrou que Estava pronta Enfim Aí ela foi Falou que Honda Rose Nasceu pronta Pra tudo Tirou o casaco Foi encarar ali A Néia Jacks Levantou o cinturão Tentou aceitar A Honda A Honda Segurou ali O braço dela Aí nisso A Néia Jacks Dá uma Cabeçada Ali na Honda E depois Quando ele Continua atacando A Honda A Honda Dá um giro Sensacional Já faz Uma chave De braço Na Néia Jacks Para quebrar O braço Da Néia Jacks Levanta E faz Ele com Power Bomb Na Honda A Honda Continua ali Fazendo a chave A Néia Jacks Dá até Paut E a Honda Então Consegue Bate-la Bate-la Entre aspas Que não é No combate Mas enfim Até tocar O gonga Ali Não sei Por que E bom Saiu por cima Então A Honda Rose Algo que Me chamou Muita atenção Tipo Essa forma De ela Sair por cima Porque ela Fez ali A chave De braço E a Néia Jacks Dá até Paut Sendo que A Néia Jacks Ela já tinha Davo Tanks Da Aska Né É Quer dizer Depois da Aska Tipo Pô Ela 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 Dá até Paut Na chave Da Aska Ela vai lá Faz uma promo E fala Ah Essa chave Não funciona Em mim Tipo Pô Mas você já Deve ter Paut Para a Aska Nesse mesmo golpe Aí Uma semana Antes do Mãe De Bank Ela toma Essa chave Fica ali Nem um minuto Tomando a chave E dá até Paut Então tipo Mano Cagaram Para a Néia Jacks Nessa storyline Porque ela Meio que Teve que Falar Que a chave Não funcionava Nela Sendo que Funcionou Já lá Atrás E aí Depois Ela foi E teve Que Dá até Paut Mesmo assim Para a Ronda Antes do combate Então tipo Watch Qual que é o sentido A Ronda Saiu por cima O que dá a entender Que a Ronda Tá mais pronta Que a Néia Jacks Até pelo Fado da Néia Jacks Até Paut Ali Antes do combate Delas Tá ligado Ficou muito Na cara Que a Ronda Vai vencer Então isso Dá uma dúvida Pô Ficou muito Na cara Será realmente Que a Ronda Vai ter condições De vencer A Néia Jacks É difícil É difícil Dizer isso É difícil Acreditar nisso Eu acho Que pode Acontecer De que a Ronda Seja perto De vencer E aí Vem alguém E faz Cashin Sabe Alguma ali Vai lá Faz Cashin E faz a Ronda Perder por causa disso No meio do combate E atrapalha a Ronda De se tornar campeã Eu acho Que pode acontecer Algo assim Espero Só que não cause Desqualificação Além desse combate Que a Néia Jacks e Ronda Termina por desqualificação Mas eu acho Que alguma Miss Bunny De Bank Do Raw Vai fazer isso Acho que Poderia ser Inclusive a Natalya Aí eu fico até Vencendo Vamos supor Que a Natalya Vai e falha Do Cashin Por causa do joelho Acaba sentindo Forte o joelho Ali Aí falha O Cashin Por causa disso E aí A Néia Jacks Retém o cinturão Sabe Vencendo ali Meio que as duas amigas A Natalya E a Ronda Poderia ser algo Mais ou menos Nesse sentido Bom Aí depois Então ele mostrou Um combate Do No Way Rosé Contra o Kurt Hawks Foi lá O No Way Rosé Junto com Os militantes Do PSOL Ficou esperando O Kurt Hawks Entrar O Kurt Hawks Não aparecia Aí o juizão Mandou tocar o gongo Pra fazer a contagem De 10 e o No Way Rosé vencer Só que aí de repente Saindo lá no meio Dos desocupados Aparece o Kurt Hawks Pra fazer um roll up No No Way Rosé E tentar acabar Com a streak dele De derrotas Mas o No Way Rosé dá kick out Depois já manda O finalizador Ali do Kurt Hawks E vence o combate Não adiantou Essa estratégia Do Kurt Hawks Mais uma derrota Pra ele Nessa carreira dele Mais uma derrota Seguida Coitado do Kurt Hawks Quanto que vai acabar Isso Vai acabar nunca Coitado Vai acabar nunca É bom Eu ainda acho Que vai ser com o Corbin Que isso vai acontecer Alguma hora No fim das contas Nós tivemos lá no backstage O Finn Balor O Bob Wood Conversando Sobre aquilo Que o Kevin Woods Tinha dito pra eles E aí os dois combinaram Que iriam ouvir o Kevin Woods Mesmo não confiando No Kevin Woods Mas que ia ficar de olho No Kevin Woods O Finn Balor falou Que ia ficar de olho Ali também Em cima do Bob Wood Bom Aí depois Um segmento Onde Tavam colocando Alguns Alguns negócios Ali de militar Pra poder fazer exercícios Ali e tal E aí então O Samizinho apareceu E falou que tinha desafiado O Bob O Bob Lashley Pra fazer ali Uma disputa Pra ver Quem vai ser mais rápido Fazendo aqueles exercícios Militares ali Ficou explicando Cada um deles E tal E que ia vencer Ia fazer em um minuto e trinta Tudo aquilo Enfim Aí foi lá o Bob Lashley Tiraram o cara O coroa Pronto O Bob Lashley Iria ali Fazer então o exercício E beleza Aí partiu O Bob Lashley Foi, foi, foi Passou por debaixo da mesa Puxou ali Pulou Os obstáculos Foi subir Lá e acorda Tocou o sininho Beleza Quando ele desceu ali O Samizem Atacou ele Pelas costas Nem quis fazer ali Já viu que ia perder Atacou o Bob Lashley Pelas costas Começou batendo O Bob Lashley ali Dando um certo Recado pra ele No Money The Bank Esse segmento Eu achei até que engraçado A forma como o Samizem Foi falando Explicando os objetos E tal Deu até o nome Ali das irmãs Do Bob Lashley Ali em alguns Dos obstáculos E bom Vamos ver então Bob Lashley E Samizem Esse sim Eu acho que Vai acabar dando O Bob Lashley Porque o Bob Lashley Nossa Só se ferrou Na fuga inteira O Samizem Se eu por cima Nela inteira Apesar de ter O que carregado Convenhamos O Samizem Carregou a rivalidade Toda ali Enfim Mas eu acho Que vai acabar Sendo derrotado Não acredito Seria uma surpresa Pra mim O Samizem Conseguir vencer O Bob Lashley Nesse Money The Bank Ele pode aprontar Algum roubo Ali Vencer com esse roubo Mas sei lá Não tô crendo Muito nisso não Vamos ver A crowd de Chicago Eu acho que a crowd de Chicago Deve gostar muito Do Samizem Mesmo ele Tornando o Hill Mas eu não sei Eu não sei Como que eles vão reagir Em relação ao Bob Lashley Também Bom O fato é Que Depois lá no backstage Tava o Finn Balor Kevin Owens E o Bob Rude Conversando O Kevin Owens Tava meio Tentando dar instruções Eles não queriam ouvir ele E aí o Brownstone Aparece E falou Foi sugerido Que tal Vocês três Contra mim E foi um gritão Assustando todo mundo Bom E aí no evento principal Então Aconteceu O combate Quatro fatais E o Brownstone Tava dominando E aí então O Finn Balor O Kevin Owens E o Bob Rude Se tocaram E viram que tinham que se unir Ali pra tentar Acertar o monstro Aí a briga Foi pra lá na rampa E o Brownstone E o Brownstone Tinha desmontado Na mesa Que ele inicialmente Iria querer acertar O Kevin Owens Ali Mas eles conseguiram Neutralizar ali O Brownstone Colocá-lo em cima Da mesa O Kevin Owens Subiu lá Na escada E fez um Floor Splash Quebrando a mesa Ali no Brownstone E os dois ali Até ficaram sentindo Enfim E aí então O Brownstone Ficou neutralizado Por enquanto Dentro do ring Ficou lá o Finn Balor E o Bob Rude Brigando entre si Depois apareceu O Kevin Owens A briga Tava tão equilibrada Que deu tempo Do Brownstone Se recuperar E voltar Ele foi lá E destruiu todo mundo E aí foi bem legal Nessa parte Porque aí o Brownstone Ele tomou O finalizador Do Finn Balor Parecia que o Finn Balor Iria vencer Vem o Bob Rude E atrapalha Aí ele faz Um finalizador O glorioso DDT No Brownstone Vai pra contagem Vem o Kevin Owens E atrapalha Aí o Kevin Owens Faz ali um Floor Splash Mais um No Brownstone Aí você fala Nossa Caramba O Kevin Owens Depois de tudo Vai conseguir ganhar Mas o Brownstone Ele deu que caos Depois de todos Esses golpes Que ele recebeu E aí no final Não teve jeito Que aí o Heys Tinha até pegado Uma escada Pra acertar O Brownstone Mas o Brownstone Resistiu Derrubou ele Fez um Running Power Slam Em cima da escada E venceu o combate Meio que se confirmando Com essa dominação dele Ele simplesmente Desde o Money the Bank Foi anunciado Saiu por cima Em tudo Meu amigo Ninguém parou O Brownstone Ninguém Ninguém O que é muito difícil Acreditar Será que o Brownstone Realmente vai ganhar O Money the Bank Você vai ser tão Clichê Tão óbvio Assim Porque caramba O cara Saiu por cima Em tudo 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 Será realmente Que vai fazer Vai realmente Ser o Money the Bank Ser Mr. Money the Bank Imagina ele Como Mr. Money the Bank Como que iria ser Será que ele ia agendar O casting dele Será que ele ia fazer Casting ali No Brock Lesnar Enfim Não dá pra saber Exatamente Seria estranho Eu não acredito Que ele vai ser O vencedor De Money the Bank Não Saiu por cima Foi legal Esse combate Curtir esse meio Event Eu continuo Com os mesmos Palpit das outras Semanas Eu torço muito Pra alguém Do New Day Quem for o representante Se eles for no Seu próximo SmackDown Se for no dia Do show Eu acho que vai ser O Big E Eu torço pra que seja Alguém do New Day O Mr. Money the Bank No Raw No Raw Eu acho que poderia ser A Money the Bank Feminina E no SmackDown O Mr. Money the Bank Masculino Enfim E aí então Eu acho que Tem aqueles caras ali Que tem perfil pra isso Que é o The Miz Que já ganhou uma vez Você tem o Kevin Oys Também que tem perfil pra isso Atualmente Seria até que interessante Talvez Imagina o Kevin Oys Como o Mr. Money the Bank Imagina o casting dele No Brock Lesnar Como que ele ia se achar Se ele vencesse o Brock Lesnar Se o cara Bateu o Brock Lesnar Ia ser muito legal isso O Bob Roode Eu acho que ia ser Um negócio engraçado Até ele Com o Mr. Money the Bank Inclusive Haveria até chance De ele falhar Pelo estilão dele Tem o Finn Balor O Finn Balor É um lutador mais frágil Também Eu não diria que Não tem perfil Ele tem até um tanto De perfil Apesar de eu achar Que ele deveria turnar Enfim Eu acho que Esses são os nomes Que eu aponto aqui Tem o Rousseff Correndo por fora É que tem oito nomes Dessa vez É bastante nome Tem o Rousseff Correndo por fora Mas eu sinceramente Não sou daquela turma Do Rousseff Day Nossa que legal Rousseff rumo ao título Eu não sou muito Dessa turma Não sei lá Não consigo curtir Tanto isso Mas é um nome Que poderia ser Meio que ali Interessante de se vencer Porque o público Gosta muito dele Negócio de Rousseff Day E ele como um Money the Bank Poderia funcionar Talvez Bom Mas foi isso O podcast de hoje Galera Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Um abraço Até a próxima E fui